Primeiramente, o que é o nosso gradiente de energia? Aqui nessa imagem está mostrando o ponto do coronário, que é o ponto no topo da nossa cabeça. É o ponto por onde nós mais absorvemos energias cósmicas. Então, cada pessoa tem um gradiente energético, é o quanto ela é capaz de absorver. Então, essa energia vem pelo topo da cabeça, ela passa pelo nosso canal de luz ao longo da coluna, se expande pelos chakras, corpos de luz, corpos sutis, e nutre todo o nosso ser. Isso nos traz vitalidade, nos traz consciência, força, clareza mental. Absorver energia é algo que talvez a gente não compreenda em sua totalidade, porque a energia é algo que nos vitaliza, sim. Mas, ao mesmo tempo, esses pacotes energéticos que nós absorvemos contém informações, luz, energia é informação. Só que não é um texto, não é algo que pode ser traduzido ali. É uma energia que é absorvida, isso se desbloqueia em nosso ser como um potencial, como uma habilidade, como um conhecimento, como uma intuição, como uma visão. Então, perceba bem, que aquelas pessoas que expandem sua energia ao máximo, elas alcançam um grande desenvolvimento espiritual, um grande nível de consciência espiritual. Tanto é que, tipo, tendo dado aula aí a mais de 4 mil pessoas, conversadas, tendo grupos de mentoria, imersão, um monte de coisa, as pessoas que eu conheci na minha jornada, aquelas que tinham mais alto grau de desenvolvimento de consciência, elas tinham uma energia muito expandida. Ou seja, quando você está trabalhando a sua energia, que é importante a gente entender, quando você está melhorando a sua energia, não é só mais vitalidade, se sentir bem, equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, porque, por si só, já seria incrível. Por si só, isso já muda a sua vida completamente. Mas vai além, consegue ser além. Isso expande a nossa consciência. Porque o nosso corpo físico, ele é limitado. Nele só cabe um grau muito baixo de energia. Só cabe pouco, pouca energia. Então, nós temos que expandir o nosso grande índice de energia para, aos poucos, com o tempo, o nosso ser suportar mais energia. Quando a gente consegue isso, não é só mais energia que a gente está absorvendo, é mais consciência, mais compreensão, mais entendimento, potenciais habilidades psíquicas, visão, compreensão sobre a vida, sobre tudo. Por quê? Porque a nossa consciência cósmica é uma energia expandida e limitada que não é capaz de estar condutida totalmente em um corpo físico. Então, quando você está absorvendo a energia, você está resgatando parte da sua sabedoria cósmica. que é uma energia que não cabe totalmente no corpo físico. Você tem que trabalhar o seu corpo físico para suportar mais energia e, com isso, a sua consciência expandir. Suas habilidades e potenciais expandirem. É isso que nós fazemos. Essa é a grande importância da gente melhorar a nossa própria energia. Nós conseguimos fazer coisas que nós não conseguiríamos se não tivéssemos desenvolvido isso. Tchau. 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 Amém.